Reinovo da alma para você, mesmo sozinho no Egito, José, ele foi vendido pelos irmãos para ser escravo, foi vendido e estava no Egito sendo escravo, mas mesmo lá, numa terra distante, longe do apreço, do aconchego, do cuidado, do amparo, da proteção do pai, dos familiares, mesmo lá, isolado, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, humanamente falando, é claro, ele permaneceu firme, convicto nas suas posições, naquilo que ele havia aprendido com seus pais, de que existia um Deus, e esse Deus olhava para ele, velava pela vida dele, guardava ele, os seus passos, sua trajetória, e assim aconteceu, durante todo o período que José ficou no Egito, e aquela situação ruim, que ele se encontrava em cativeiro, como escravo, e depois chegou a ser preso, Deus mudou a situação de José, ele se tornou um dos homens mais poderosos do Egito, do mundo na época, porque ele se tornou governador do Egito, isso mostra a confiança que José depositou em Deus, em saber que Deus não falha, não abandona e não desampara, esse mesmo Deus, é o que está falando com você, neste momento, através desta mensagem, ele te estende a mão, ele não te abandona, ele não te desampara, saiba disso, reconheça isso e corra para ele, ele te chama todos os dias, e hoje ele está te chamando, então reflita sobre isso, faça aí uma alta análise da sua vida e venha para Cristo, se inscreva no nosso canal Redor da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e também vou deixar aqui abaixo na descrição, o link do canal Porção de Fé, com palavras que vão tocar a sua vida, vai lá, se inscreva, comente, curta, compartilhe, e seja abençoado, e não se esqueça, Jesus está voltando, prepara-se!